A pergunta do Jonas Amaral, na sua opinião, qual é o movimento técnica mais difícil no Karate Gojuryu? Bom, na minha visão, na minha experiência, eu acho mais difícil são as defesas, nosso estilo Gojuryu exige muito calejamento, tanto na perna como no braço, a gente chama de kotektai. Então, o adversário, quando golpeia, ele tem que sentir sua defesa, o seu ataque, como uma defesa que ele vai sentir. Então, por exemplo, ele entra de odd-down, se você soca o de odd-down, ele vai socar no cerro, se você defender, bater no braço dele, se ele sentir esse golpe, isso é a sua defesa. Então, a característica principal do Gojuryu Xobucan é a defesa. Sua defesa já é o ataque, ele vai ter que sentir a sua defesa, o peso da sua defesa. Isso é difícil do que atacar, do que chutar, mas a sua defesa é primordial. Se você não está preparado, você vai ser atingido e você poderá perder numa luta real. Então, o nosso principal foco é você... A sua defesa tem que ser seu ataque, o que vocês sempre falam. Então, isso é mais difícil do que atacar. Atacar é fácil atacar. Agora, se você defender, isso é difícil. Muitas pessoas tomam no rosto, tomam... Mas o nosso estilo Gojuryu, ele prevalece as defesas. Suas defesas são ataques. Por isso que a gente faz as defesas como o Kotech Tai. Então, essa aí é o que eu acho, na minha opinião. Obrigada.